e os marchantes de Alfama, a começarem a sua atuação, lemos Marcha de Alfama. É toda nossa. A madrinha Pimpinha Jardim é uma mulher jovem de estatura baixa, tez clara e cabelos longos e loiros. Usa uma rodilha dourada e vermelha, sobre a cabeça, com uma canasta com uma sardinha azul. Usa também brincos dourados e colar dourado com o formato de coração de Viena. Usa um corpete azul, sem alças, com um chave dourado a traçar ao peito e uma saia de camadas de folhos em degradê de azul, do mais escuro ao mais claro. O padrinho João Baião é um homem de estatura média, cabelo curto e grisalho, que usa um barrete azul avulodado que pende até meio das costas, com banda dourada a todo o redor junto da cabeça e com terminação em franjas douradas. Vesta uma camisa acetinada, azul claro e escuro, de manga comprida, e por cima tem um casaco feito de cordas e tecido translúcido em dourado com brilhos, que tem uma abertura circular à frente, deixando de ver um coração bordado na camisa, em dourado e vermelho. Usa um tecido brilhante de lancholas vermelhas apertado à cintura, que termina em franjas douradas. Usa cursários azul escuro, acetinado, com tira larga de broada a dourado nas laterais. De um ombro pende uma tira de tecido de género rede, em dourado vivo, com brilhantes. Temos agora os marchantes masculinos em grande plano, que têm as mãos cruzadas sobre o peito e que levam os braços, acima da cabeça, à esquerda e à direita. Eles formam filas paralelas no centro da zona da atuação e ao fundo está uma fila paralela de mulheres. Os homens usam um barrete azul avoludado, que pende até ao pescoço, com banda dourada a todo o redor, junto da cabeça, e com terminação de franjas douradas. Vestem uma camisa acetinada azul claro e escuro, de manga à cava. Por cima têm um colete feito de cordas e tecido translúcido, em dourado, com brilhos. De um ombro pende uma tira de tecido do género rede, em dourado vivo, com brilhantes. E usam cursários azul avoludado, com arabescos a dourado nas laterais. Estão descalços. Vemos agora o padrinho, João Baião, que estava entre o público, a cumprimentar e a abraçar alguns dos elementos do público. De referir que, ao fundo, conseguimos ver uma barcaça. e, por cima dela, por cima dela está um painel com um desenho do casario de Lisboa. Vemos agora um grande plano dos marchantes masculinos, que estão em várias filas, uns virados para a esquerda, outros virados para a direita. E vemos agora as mulheres, que têm o cabelo apanhado em coque por cima da cabeça, com uma rodila vermelha, com fita dourada a toda a volta, e, no topo, uma canastra com cerca de 70 centímetros de largura, em azul, com várias tiras horizontais e verticais douradas. No interior delas estão três sardinhas com brilhos dourados. Usam brinco grandes, pendentes, com o coração de viana dourado. O corpete é justo, de tecido licoroso e azul brilhante com padrão de escamas sem alças. Na lateral direita do corpete, vemos um grande aplique em forma de coração de viana, feito de tecido assassinado azul, com rabordos consecutivos em vermelho e dourado. A saia é rodada acima dos joelhos e composta por uma sobreposição de folhos, em vários tons de azul, desde o mais claro ao mais arrocheado. Estão descalços. Os homens estão em várias filas perpendiculares, à frente, e as mulheres, noutras filas também perpendiculares, mas ao fundo. Os homens curvam os troncos para a frente, têm um joelho sobre o chão e as mulheres estão de pé com os braços erguidos acima da cabeça. Os homens levantam-se agora. Vemos um grande plano de madrinha e padrinho de mãos dadas que acenam. Os homens que estavam nas filas à frente levantam-se, caminham para o fundo e as mulheres para a frente. As mulheres ficaram agora no centro da zona da atuação, as joelhadas, e levantam-se. Vemos agora, ao fundo, surgirem os arcos. Os arcos têm na base, à esquerda e à direita, a silhueta da parte da frente de um barco piscatório com fundo azul brilhante e rebordo preto. Acima, segue-se um coração de viana em tons de azul com brilhos, decorado com arabescos e de broado a dourado. No interior do coração, uma ilustração de uma colina de Lisboa com o edifício do Panteão. Doura dos casamentos de Santo António, espetacular. Carmo Rosa, como é que estás, meu amor? Está tudo bem? Estou ótima. Como é que foi o dia, quer saber tudo? O dia foi fantástico.